A CIDADE NO BRASIL O que vão fazer? Ser ou não ser? Eis a questão Se fosse num quarto escuro eu não diria nada Somente assim, um anjo da madrugada Mas o problema é que eu te beijo em todo lugar Qualquer esquina, pensamento vem me tocar Fingindo às vezes, mentindo pra mim Querendo provar que nada é tudo até o fim Agora eu já sei, não posso mais correr Preciso me convencer, preciso de você Se eu te beijar, ficar com você Só quero um segundo pra te convencer Se eu te tocar, você vai saber Que bem lá no fundo eu quero Eu quero seu amor Seu amor Eu quero seu amor Seu amor Se lembra do selinho que você me deu? Naquele momento você era meu Segundos minutos que vão durar eternamente Parei o tempo, meu relógio naquele flash da gente Instinto radical e animal de ser Cumprindo a lei do amor Escrava do prazer Ligada, marcada por uma canção Que toca nos meus ouvidos acordes da paixão As luzes da cidade vêm me procurar Invadindo meu espaço pra me provocar Descubro nessa hora que não quero mais Viver na inocência de quem quer e não faz Por isso daqui pra frente eu vou assumir Não quero mais ficar, agora eu quero ir Já sei, não posso, não posso mais correr Preciso me convencer, preciso de você Se eu te beijar Ficar com você Só quero um segundo pra te convencer Se eu te tocar Você vai saber Que bem lá no fundo eu quero Eu quero seu amor Seu amor Eu quero seu amor Seu amor Se eu te beijar Ficar com você Só quero um segundo pra te convencer Se eu te tocar Se eu te tocar Se eu te tocar Você vai saber Que bem lá no fundo eu quero Eu quero seu amor Seu amor Eu quero seu amor Seu amor Eu quero seu amor Seu amor